A CIDADE NO BRASIL Está melhor, pai? Estou. Mas não precisavas ter batido no homem. Só teve o que merece. São todos uns abutres. Só te vai trazer problemas. Só gostava de perceber como é que eles souberam do pai. Que está vivo e aqui em Ribeira das Flores. Eu não disse nada a ninguém. Mas fiquei pasmo quando de repente comecei a receber chamadas atrás de chamadas de jornalistas. Bom, eu acho que sei o que é que aconteceu. E tu também sabes, Pingas. O que é que se passa? Que eles têm sido um corrupio de jornalistas ali para a mansão das Brito. Não pode ter sido ela. Pingas, tu sabes tão bem como eu que foi. Então foi a Dona Manoela que chamou os jornalistas. Não acha esta ideia absolutamente genial, translumbrante? Diga lá. Como é que pode descer tão baixo? Que disparate é esse, Bernardo? Que disparate foi o que a senhora fez? O que é que achava que ia conseguir com isto? Vamos lá ver se a gente se entende. Eu só queria despertar o seu pai e fazê-lo lembrar-se de onde veio. De onde fugiu? Já se esqueceu? Estava com o menino e a agradecer-me e denoto alguma ingratidão nas suas palavras. Logo agora que ele começava a baixar a guarda. Eu espero que isto não tenha consequências, Dona Manoela. Eu espero bem. Senão eu nunca vou perdoá-la. Consequências? Mas que tipo de consequências? O que é que você está a dizer? Ele pode voltar a fugir. Como é que não pensou nisso? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha gostado. A CIDADE NO BRASIL